Presidente, de volta a esta tribuna, queria dizer que a São Paulo Previdência, seu presidente, desde quando foi sancionada a nefasta e perversa Lei da Reforma da Previdência, a Lei 13.054, que foi sancionada em março, aquele perverso projeto aprovado também pela Assembleia Legislativa, virou lei, que é a Lei 13.054, que estabeleceu as novas regras para a Previdência Estadual, que na prática confiscou os salários de todos os servidores e dificultou o acesso à aposentadoria. Na verdade, em resumo, foi isso que a Lei 13.054 determinou, não que ela determina. Mas, seu presidente, como se não bastasse isso, essa perversidade? Até agora, as pessoas que entraram com o pedido de aposentadoria, já pela nova lei, já atendendo aos novos critérios, elas não tiveram ainda o resultado, não teve publicação, não teve andamento, todos os processos estão parados e represados na São Paulo Previdência, porque eles não regulamentaram ainda. Ou seja, o servidor está tendo prejuízo, porque ele foi abatido em pleno voo, muitos já estavam próximos da sua aposentadoria e foram abatidos por essa lei. E agora eles são obrigados a esperar um tempão de março até agora, nós já vamos encerrar o ano e os processos todos parados, porque não houve a regulamentação técnica, o que a São Paulo Previdência chama de parametrização, que é um termo técnico, que significa que não houve a regulamentação técnica administrativa para que os processos pudessem ser encaminhados e depois publicados. É isso que está acontecendo hoje na São Paulo Previdência. E com isso, milhares e milhares de servidores e servidoras estão sendo prejudicados pela incompetência administrativa e pelo descaso do governo Dória, sobretudo da São Paulo Previdência. eu não sei o que está acontecendo ali, mas tudo que possa beneficiar o servidor público é dificultado pelo governo do PSDB, que tem essa política histórica de ódio contra os nossos servidores. E queria também, senhor presidente, ainda nessa minha intervenção, dizer que eu recebi algumas denúncias em relação ao IANSP, a Associação dos Funcionários do IANSP, me acionou, dizendo o seguinte, olha, foi aprovado o PL 529, aumentou o confisco dos servidores, a alíquota de contribuição foi aumentada, e o IANSP, quer dizer, nem entrou em vigor ainda o desconto, porque tem 90 dias para que haja esse confisco, e o IANSP, a direção do IANSP, a superintendência do IANSP, me parece que já vai gastar o dinheiro, que ele imagina que vai entrar. E eles foram surpreendidos hoje, os funcionários, pela construção de um estacionamento dentro do prédio da administração do IANSP, não dentro do hospital, porque são dois prédios, tem o prédio do hospital e tem o prédio da administração. Nesse prédio da administração, eles começaram a construir uma cobertura para o estacionamento, mas o estacionamento não dos médicos, não dos servidores, mas sim do superintendente e dos diretores, dos cargos de confiança do hospital. Isso gerou uma indignação e uma revolta. Se o IANSP não tem dinheiro, se o IANSP não paga a bonificação dos servidores para equiparar os salários dos servidores do IANSP, que são servidores em tese da saúde, mas não estão na Secretaria da Saúde, e isso é muito estranho, porque, historicamente, eles são jogados de secretaria para secretaria, já passaram por várias secretarias, mas quando o correto seria que os servidores do IANSP estivessem na Secretaria da Saúde, e eles não estão, eles estão em uma outra secretaria, e com isso eles perdem do ponto de vista salarial. E uma das formas de equiparar os salários dos servidores do IANSP com os servidores da saúde, da Secretaria da Saúde, seria, nesse caso, uma medida alternativa e parcial, seria a bonificação que o governo não paga, a superintendência não paga, mas tem dinheiro para fazer cobertura do estacionamento. Uma empresa foi contratada, uma empresa terceirizada, isso tem custo, tem até a foto aqui, seu presidente, que eles me passaram agora, eles começaram a construir a cobertura do estacionamento para o superintendente, para os seus assessores e para os seus diretores, não do hospital, da administração. E, enquanto isso, nós temos aqui a fachada do prédio, já com essa tela, porque tem ali uma obra que não foi finalizada, e há muitos anos que essa tela está protegendo a sacada, a fachada do prédio e da administração. Ou seja, tem dinheiro para fazer cobertura, deputado Conte Lopes, mas tem dinheiro para investir na bonificação dos servidores e, sobretudo, nas áreas estratégicas do hospital, que também são áreas que precisam de reformas e de investimento. Então, nós solicitamos que as providências sejam tomadas imediatamente em relação a esse caso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.